E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então você vai ver como passar, como recortar uma imagem com a sombra que tem nela. Na internet tem vários tutoriais aí mostrando como fazer isso com fundo branco, né? Que é bem mais fácil mesmo, mas aqui você vai aprender uma técnica muito legal para fazer isso com fundo colorido também, tá? São passos a mais, mas que vão te ensinar muito. Antes de começar então, por favor, se inscreva no canal, dê joinha, para você é só um clique, mas para mim significa muito, muito mesmo. Por favor, se inscreva no canal, dê joinha e vamos lá então. As imagens que eu utilizei, coloquei na descrição aí para vocês baixarem também, tá? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é duplicar a camada apertando Ctrl J. Vou pegar aqui a ferramenta de seleção, essa daqui, e vou selecionar esses objetos, tá? Selecionei então e vou apertar Ctrl C, Ctrl V, tá? Aqui vai ser só então o objeto em si, e essa aqui de baixo vai ser sombra. Então eu vou tirar essa camada de baixo, tá? E vou importar aqui uma outra camada, que é essa daqui, e vou fazer de chão, tá? Para cá. Já mostrei como fazer isso antes, mas é bem bobo. Se você vai pegar uma textura qualquer, tá? Eu vou até tirar aqui. Essa textura então, eu vou apertar Ctrl T, vou dar um zoom alt aqui, ó. Clicar e criar uma perspectiva. Então eu diminuo essa parte aqui da frente e aumento a de trás, ó. Eu crio um chão. Aí eu clico no botão direito, transformação livre, e vou diminuindo. Tá? Vou de novo clicar com a perspectiva, porque eu fiz errado mesmo, né? Estou aqui disfarçando, mas aí eu aumento aqui, e vou aqui também, ó. Beleza. Ok, criei um chãozinho, então. Ótimo. Vou pegar agora uma outra camada, só para a gente criar um chão mesmo bobo, tá? Só para a gente criar um ambiente diferente. Joguei para cá. Não tem muito segredo. Esse aqui, basta você colocar aqui, ó, embaixo do chão, e ele fica lá de fundinho. Beleza. Tá bom, Flávio, mas a gente quer saber como pegar a sombra. Realmente. Então aqui, ó, eu tenho a só sombra, né? Eu quero só a sombra daqui. Quero recortar só a sombra. O que eu faço? Primeiro de tudo, eu vou aqui em cima e seguro Ctrl para recortar, tirar o esmalte desta cena aqui. Então, nessa cena selecionada, eu vou apertar Delete. Vou deletar só, tá? E aqui, ó, como ele vai ficar? Vai ficar desse jeito, né? Só com o fundo e o esmalte recortado. Aí aqui na sombra, eu vou selecionar, então, sobreposição de cores ou outra, tá? Então, eu acho que sobreposição linear, super exposição linear, quer dizer, é o melhor. Então, aqui, pode ver que ele recortou bem o fundo, deixou as sombras. Então, eu vou colocar uma máscara aqui com a cor oposta, né? Se a máscara é branca, eu vou pintar com preto. Basta apertar o X para o preto vir para frente, ó. Eu vou recortar tudo aquilo. Eu vou tirar tudo aquilo que não é sombra. O que não é sombra vai embora. Não precisa existir, né? Isso aqui não é sombra. Eu diminuo aqui. Beleza. Aí agora, eu vou lá em cima e coloco o esmalte de novo. Olha só. Pronto, né? Praticamente pronto. Ficou feio aqui embaixo. O que você faz? Cria uma camada, tá? Pega a ferramenta de brush. Aperta o B aí. E diminui, ó. Você pode diminuir segurando o Alt e o botão direito do mouse. Segura o Alt e o botão direito do mouse. Arrasta para a esquerda para diminuir. Direito é para aumentar. Bem rápido. Você pega então essa imagem, essa parte mais escura aqui, segurando o Alt, ó. Com o Alt você seleciona uma cor para pintar. Então, você pinta aqui, ó. Embaixo. Tira toda essa parte branca aqui, ó. Tudo que é branco nesses pixels brancos. Vai estar Ctrl H para tirar esses quadriculados. E você vai pintando. Beleza? Não vamos focar muito nisso aqui, não. Porque eu quero já mostrar como remover o fundo colorido já. Porque você quer saber isso. Tenho certeza. Mas olha aí, ó. A gente consegue... Arrumar rapidamente, ó. Beleza? Acho que você entendeu. É só remover a parte branca aqui. A aparência fica ótima ali. Tá ok? Vamos lá. Então, tem aqui um exemplo de um fone de ouvido, ó. Estou até aqui na frente. Deixa eu tirar. Esse fone aqui é colorido. Então, fica... Tem muitos problemas aqui. Quando você recorta o fone, ele fica sem a sombra. Aí, quando você coloca a sombra, ele fica amarelo por conta do fundo. O que você faz aqui? Então, eu vou te ensinar a resolver isso sempre. Vamos lá. Primeira coisa que eu fazia é duplicar, tá? Vou colocar esse fone aqui em cima já. E vou recortar só o fone primeiro. Então, eu venho aqui, ó. Selecionar. Selecionar e mascarar. Se você quiser usar a Pentoo, pode usar, tá? Fica perfeito também. Mas eu vou usar a ferramenta de selecionar e mascarar. Então, eu vou clicando aqui onde eu quero, ó. Vou pegar todo o fone aqui. Então, aquilo que eu quero colocar, eu vou colocando... Vou clicando em cima. Muito parecido com a ferramenta de seleção rápida, tá? Só que aqui é bem mais inteligente. E eu vou... Aquilo que eu não quero, eu vou tirando aqui, ó. Eu não quero recortar a sombra aqui. Eu quero recortar só o fone, ó. Quero que a sombra vá aqui embora. Então, eu vou dando mais uma pincelada aqui. Vou clicar em OK e vou apertar Ctrl-C e Ctrl-V. Tá aqui em cima já. Aí, aqui embaixo, eu tenho só aqui o recorte bem mal feito do fio. E tem esse aqui que vai ser sombras. Só que a gente precisa de alguns passos a mais para que tudo funcione e fique bem aqui. Beleza. Vou pegar a ferramenta de laço. E vou selecionar o fio, incluindo todas as sombras. O fio não, gente. O fone. Beleza. Vou apertar Ctrl-U. Ctrl-U. E vou tirar toda a saturação. Para ficar mais fácil identificar as sombras aqui. Em selecionar intervalo de cores. Intervalo de cores é a ferramenta milagrosa do Photoshop em relação à seleção. Quando você não tiver mais o que fazer, vai nela. Porque provavelmente ela vai te salvar. Então, olha aqui. O que eu faço aqui? Olha a manha. Primeiramente, coloca sombras. Coloca tons de cinza. Por que tons de cinza? Porque nós colocamos essa parte de seleção em cinza. Então, aqui, o que você vai fazer? Você vai colocar a escala menor. Não coloca assim, não. Porque vai exagerar muito. Não vai selecionar o que você quer. Você vai aumentar o grau de seleção. Bastante. Até o que? Até você ver todas as sombras ali. Que você quer. Não coloca muito assim. Porque olha o dia que vai ficar. Tem que ser sutil. As sombras aqui. Deixa eu dar um zoom. Segurando o Ctrl e o barra de espaço, eu dou um zoom. Olha só como a seleção tem que ficar mais assim. Mais suave. Não desespera muito aí, não. Beleza. Então, eu vou clicar em OK já. Já fez uma seleção aqui. Olha a manha agora. Aqui, simplesmente, você vai clicar em máscara. Pum. Está lá. Porém, olha outro segredo. Você vai clicar aqui e vai colocar Sub-exposição de cores ou essa. Olha como ficou mais legal. E o fone amarelo? Ah, gente. A gente não pode ter tudo na vida, né? Deixa ele amarelo mesmo. Não. Tem como resolver, gente. Você vai clicar aqui em cima e vai colocar Mate e Saturação. Olha isso aqui agora, hein? Por isso que eu falei que você ia aprender nesse tutorial. Você vai segurar o Alt entre os dois, tá? E vai clicar aqui, ó. Para quê? Eu já mostrei isso no tutorial antigo De como tirar manchas de pele facilmente. Você vai clicar aqui. Para quê? Isso vai te permitir selecionar uma cor aqui na sua imagem E alterá-la aqui. Então, eu vou pegar um amarelão, ó. Pá, peguei. E agora? Eu simplesmente faço isso para mudar de cor. Ou vou na Saturação e tiro, ó. Aí, eu deixo mais escuro. Pronto. Tirei. Praticamente, tirei o amarelo da foto. Olha que legal, gente. Não, fala sério. Ficou ou não ficou bom? Se você achou que a sombra está muito forte, Vem aqui, diminui a opacidade. E olha isso aí. Antes, depois. Até o amarelão, nós tiramos ali. Se você achou que ficou muito forte aqui o que a gente fez, No amarelão. Você pode vir aqui, ó. De novo, no mate de saturação. Mate de saturação. Só na camada de baixo, né. Só para essa de baixo. Eu clico de novo aqui no amarelão, ó. E eu posso sempre aumentar um pouco a textura dele. Deixar um pouco mais forte e tudo mais, ó. Vou até mudar isso, né. Uma cor. Mas, tá aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. É muito legal essa dica. Principalmente para você que trabalha com produtos e tudo mais. Você vai realmente conseguir fazer muita coisa legal. Muito recorte mais fácil aí, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.